Este vídeo é uma hipnose poderosa contendo uma reprogramação mental para você passar em provas. Eu me chamo Cíntia Brunelli e você pode ouvir este áudio quantas vezes quiser. Pode ouvir todos os dias, se achar necessário, até entrar bem na sua mente e você se sentir confiante de que vai obter aprovação na prova que você está se preparando. Você pode usar este áudio para se preparar para concurso público, ENEM, vestibular ou outra avaliação, seja que prova for. A hipnose é permissiva, ou seja, só acontece aquilo que você quer que aconteça. Então fique tranquilo porque não tem como fazer algo contra a sua vontade. E tudo que vai ser dito nessa hipnose é para o seu melhor, para que você seja aprovado. Então eu agradeço por permitir que eu conduza você agora. Eu recomendo que você esteja bem descansado para garantir que você não vai cair no sono fisiológico. Para funcionar, você deve se manter acordado até o final do vídeo. Caso ainda não esteja deitado, você deve se deitar de forma confortável. Vamos começar? Agora. Feche os olhos e perceba o contato do corpo com o local onde você está. relaxando totalmente o corpo, concentre a atenção na mão direita. Agora feche a mão direita, muito forte, mais forte. Perceba o que você sente quando os músculos da mão e do antebraço estão tensos. Concentre-se nessa tensão e nesse mal-estar que você está experimentando nesse local. Agora abra a mão completamente, deixando-a bem solta. Perceba como a tensão e o incômodo desaparecem da mão e do antebraço. A mão, assim, totalmente relaxada, não tem nenhum músculo tensionado. Para movimentar a mão, seria necessário tensionar algum músculo, acabando assim com o relaxamento. Permita que esse bem-estar que você experimenta agora se distribua por todo o corpo. Perceba as sensações de relaxamento e tranquilidade que você tem agora. Perceba-se e continue relaxando os músculos agradavelmente, cada vez mais. Se os dentes de cima estiverem juntos com os de baixo, deixe que eles se separem para que a mandíbula fique bem solta, bem relaxada. Todo relaxamento vai se tornando mais agradável e esses músculos todos se tornam muito relaxados. Permita-se receber essas sensações. Permita-se relaxar cada vez mais. Foque agora sua atenção no braço, antebraço e mão direita. Permita-se relaxar. Permita-se relaxar. Braço, dedos, antebraço e mão direita. Cada vez mais. Relaxando cada vez mais. Concentre-se agora na mão esquerda. Perceba o braço, a mão, os dedos. Relaxando e ficando muito soltos. Muito, muito leves. Perceba a mão esquerda e deixe que esses músculos fiquem muito relaxados, muito leves, muito calmos, enquanto você aprofunda ainda mais nessa sensação de tranquilidade. Continue se concentrando nesses sentimentos, enquanto os músculos se soltam mais e mais. Quando você se permite relaxar, os músculos ficam muito soltos, muito leves. Permita que eles se soltem mais e mais. Relaxe profundamente, relaxando naturalmente. Porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Focalize sua tensão no antebraço e braço esquerdo. Enquanto você se concentre nesses músculos, vai deixando eles cada vez mais relaxados. Muito calmos, muito tranquilos. Permita-se relaxar mais e mais profundamente. Deixe que esses músculos se tornem mais e mais calmos. Tranquilamente, suavemente. Permita-se levar pelo sentimento profundo de relaxamento. Apenas permita-se e todo o relaxamento vai se tornando mais agradável. Com calma e tranquilidade. Concentre-se agora no rosto. Todo o rosto. Sinta os músculos da face relaxarem. Você pode perceber cada músculo e deixar esses músculos mais e mais soltos. Permita que esses músculos se tornem muito, muito relaxados. Mais e mais soltos. Permita que esses músculos se tornem muito calmos. Muito tranquilos. Permita-se relaxar cada vez mais. Calmamente e suavemente, enquanto foca apenas na minha voz. Permita-se agora perceber, descontraindo e relaxando o pescoço. Foque sua concentração nos músculos do pescoço. Perceba cada músculo, permitindo que eles fiquem mais soltos, mais leves. Cada vez mais. E você pode ir se permitindo, aproveitando, se concentrando nesses sentimentos de relaxamento que você tem agora. Enquanto deixe os músculos do pescoço se soltarem mais e mais. Permita-se levar por essa sensação de bem-estar e tranquilidade. Perceba agora os músculos dos ombros. Permita que esses músculos fiquem leves, relaxados, suavemente. Permita que se soltem mais e mais. E os músculos ficam muito soltos, muito leves. Cada vez mais. Permita que essa sensação chegue agora até as costas. E as costas ficam totalmente relaxadas. Solte os músculos das costas, vértebra por vértebra, músculo por músculo. E eles vão se soltando. E você pode sentir isso tranquilamente. Permita-se levar por essa sensação de tranquilidade. Calmamente, suavemente, levemente. Em paz. Concentre-se agora no pé direito. Com os músculos do pé direito. Com os dedos a sol do pé. Com todos os músculos do pé direito. Perceba esses músculos e permita que eles vão ficando mais e mais soltos. Muito relaxados, muito calmos, muito tranquilos. Permita-se levar por essa sensação de paz e tranquilidade. E o relaxamento agora se estende para o pé esquerdo. Perceba o pé esquerdo e se concentre nos músculos do pé esquerdo. Vai relaxando cada dedo, dedo por dedo. E eles vão ficando mais e mais leves. Mais e mais relaxados. Permita que esses músculos se tornem muito relaxados. Calmamente. Porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. O relaxamento se estende agora na mão direita, na mão esquerda. Antebraços, rosto, pescoço, ombros, costas. Pé direito, pé esquerdo. Calmamente, suavemente. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você vai relaxando. Permita que esses músculos se tornem muito relaxados. Suavemente, calmamente, cada vez mais. Permita-se desfrutar dessa sensação. Agora, tranquilamente, suavemente, permita-se desfrutar dessa tranquilidade. E deixe-se levar por um relaxamento profundo. Sinta a temperatura do corpo e uma agradável sensação de paz e bem-estar. A cada minuto que você passa aqui, aumenta cada vez mais essa sensação. E com esse profundo relaxamento, você percebe que pode relaxar ainda mais. Para isso, imagine-se agora no topo de uma escada rolante que está parada. Daqui a pouco, ela vai começar a descer. E quanto mais ela descer, permita-se relaxar cada vez mais todo o corpo e também a mente. E ela começa a descer agora. E quanto mais ela desce, mais você vai relaxando. Todo o corpo e também a mente. Relaxando cada vez mais. E quanto mais essa escada desce, com mais tranquilidade você se percebe. E quanto mais essa escada desce, mais você vai relaxando. Relaxando o corpo e também a mente. Cada vez mais. Quanto mais a escada desce, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Relaxando cada vez mais. Seguir essas sugestões leva você a um nível de relaxamento mais profundo. E quanto mais profundo você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais profundo você relaxa. Você sabe que para movimentar qualquer músculo, seria necessário tensioná-lo. E então acabaria o relaxamento. Nós vamos agora nos concentrar nesse relaxamento. E assim, na ausência de tensão de qualquer músculo. Relaxamento total significa a ausência de qualquer movimento. A ausência de qualquer esforço que torne o corpo rígido. Fazer um movimento só é possível se você contrair algum músculo. Mas quando você permite que todos os músculos ficam inativos, os nervos também ficam inativos. Com todo esse relaxamento, concentra-se agora nos olhos, nas pálpebras, em todos os músculos, ao redor dos olhos. E você permite que esses olhos fiquem bem relaxados, bem desligados. E você vai desligando o músculo por músculo ao redor desses olhos. Você se recorda de um dia que podia até ouvir barulhos ao redor. Mas nada podia tirar sua vontade de relaxar profundamente. Naquele dia, você permitiu que os olhos ficassem completamente desligados, completamente colados. Pois nada podia tirar sua vontade de relaxar. Então, como naquele dia, vai desligando os músculos ao redor dos olhos, cada vez mais. Utilize toda a sua capacidade de concentração, toda a força da imaginação, para ir desligando cada vez mais os músculos dos olhos. Vai desligando pouco a pouco, cada vez mais, desligando, desligando, desligando. E quanto mais você desligando os músculos das pálpebras, melhor você se sente. Quanto mais você desliga os músculos das pálpebras, mais você relaxa. Vai desligando ainda mais. Cada vez mais relaxados. Daqui a pouco, não agora, eu vou iniciar uma contagem regressiva de 7 até 0. E a cada número que você ouvir, você vai permitir desligar mais e mais os olhos. E todos os músculos ao redor dos olhos. De forma que eles vão ficando cada vez mais desligados. Cada vez mais colados. Apenas ao chegar no zero, você vai permitir uma única tentativa de tentar abri-los. Mas com a certeza de que será impossível. Porque eles estarão totalmente pesados. Totalmente colados. 7. Olhos e músculos ao redor dos olhos, bem relaxados. Duas vezes mais desligados. Agora, bem colados. 6. Totalmente colados. 5. Colados como chumbo. 4. Chumbo. 3, totalmente desligados, colados, 2, colados como chumbo, 1, desligados, bem colados, 0, pode tentar, quanto mais tenta, mais colados, cada vez mais colados, totalmente colados, desligados, permita que esse relaxamento se espalhe agora por todo o corpo, permita que todo o corpo fique assim, desligado, assim como os olhos estão desligados agora, relaxando cada vez mais, vamos relaxar agora também a mente, E para relaxar a mente, vamos fazer juntos uma contagem regressiva do Z até A, porém, permita que por volta do X as letras sumam completamente, fiquem totalmente empalhadas e sumam completamente, E a cada letra que for falada, permita que a mente relaxe duas vezes mais, vamos começar agora, Z, e a mente relaxa duas vezes mais, Y, a mente fica duas vezes mais relaxada agora, X, totalmente relaxada agora, e elas somem, somem, somem completamente, permita que aconteça, faça acontecer e acontecerá, e elas somem como uma caixa vazia, não tem nada lá, somem completamente agora, somem, 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 muito bem, Em algum momento eu vou falar, durma, você não irá dormir, irá apenas permitir o maior relaxamento que você já teve enquanto acordado, Daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1, e quando chegar no 1, você entrará num estado de transe muito profundo, rapidamente, automaticamente, Isso acontecerá de forma rápida e eficiente, lembre-se que eu contarei de 10 até 1, e a cada número, seu estado de transe, de relaxamento vai ficando mais e mais profundo, E quando chegar no 1, você entrará num estado de transe muito profundo, tomando uma respiração bem profunda agora, 10, relaxando mais e mais, 9, relaxando braços, ombros, pernas, 8, relaxando os músculos da face, relaxando os pés, 7, relaxando mais e mais, e percebendo que quanto mais você relaxa, melhor você se sente, 6, respirando lentamente, 5, percebendo que sua mente já entrou num estado de transe muito profundo, 4, ainda mais profundo, e a sua respiração lenta faz com que a mente entre num estado de transe ainda mais profundo, 3, percebendo que a mente já está num estado de relaxamento bem profundo, e todos os pensamentos vão embora, e a sua mente vai ficando cada vez mais relaxada, 2, transe bem profundo, sem nenhum pensamento, focando apenas na minha voz, E no próximo número que eu contar, você estará ainda mais profundo nesse relaxamento, 1, durma, isso, durma agora, isso, E a partir de agora, a cada respiração sua, sua mente entrará em estado de transe mais e mais profundo, E você vai perceber que a cada respiração que você tomar, ondas de relaxamento serão sentidas através do seu corpo, colocando você em estado de transe ainda mais profundo, Permita que cada palavra, cada som que eu imito, seu corpo relaxe cada vez mais, E a sua mente entre assim em estado de transe, cada vez mais profundo, E isso, relaxando ainda mais, Enquanto você foca na minha voz, deitado e com o corpo bem relaxado, Imagine agora que você está diante da sua mesa de estudos, Mas ela está diferente, ela está mais organizada, com seus materiais de estudo, E você está se sentindo confiante, e inspirado para estudar, Você sabe que estudar é um passo necessário, e você se sente bem com isso, Porque você sabe que já é um vencedor, e a sua vitória nessa prova é só uma questão de tempo, Como você sabe que o seu empenho vai te levar à aprovação, Você estuda de forma confiante para mais um dia de estudos, Sua postura está correta, seus ombros estão relaxados, E você abre o seu material de estudo, e começa a estudar, Você se sente muito concentrado, Foco total e absoluto no seu estudo, Você nunca se sentiu assim antes, E você também percebe que tudo o que você estuda, Fica gravado na sua memória, Você entende facilmente o que estuda, E percebe que os conteúdos estão assimilados na sua mente, Todos os dias você estuda, E dia após dia, Você percebe evolução real e concreta no seu aprendizado, A cada dia de estudo, você se sente mais confiante, Mais merecedor, A vitória já é sua, É só uma questão de tempo, Agora imagine que surgem assuntos, Que você não sabe, Coisas que você acha difíceis de aprender, Conteúdos desafiadores, Mas veja que a sua energia diante disso, É muito positiva, Você se sente confiante, E fortalecido, Você pensa, Eu sou inteligente, E meu cérebro é capaz de aprender isso, Sinta a energia que você vai ter nesse momento, Pense em você se deparando com um assunto difícil, E pensando, Nossa, isso é desafiador, Mas eu estou me dedicando, E eu vou conseguir aprender, Perceba que quando você está diante de um assunto difícil, Você não pula o assunto, E sim procura alguma forma de compreendê-lo, Você pesquisa sobre o assunto na internet, Ou pergunta para algum colega, Que talvez saiba explicar para você, De alguma forma você aprende o assunto, Você está obstinado em aprender, Afinal, você quer passar nessa prova, E sabe que você tem capacidade de dar o seu melhor e ser um aprovado, Imagine que você estuda dia após dia, E sente que vai fazendo progressões no seu estudo, É como se fosse uma escada em que você está subindo, Cada dia de estudo é como um degrau que você sobe, Pode parecer um pequeno degrau, Mas é uma longa escadaria que sobe, 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 Sobe até chegar no dia da sua aprovação, Cada dia de estudo é um dia a mais, Para você se sentir mais inteligente, Preparado e confiante, Você sabe que você já é um vitorioso, Sua vitória é só uma questão de tempo, Você está se preparando como se fosse um atleta, Um olímpico, Cada dia de estudo é um dia de preparação, Para a sua grande vitória, A sua medalha de ouro, Você vai ser aprovado, Os meses de estudo e aguentação, E chega o dia da prova, Veja você chegando para fazer a avaliação, Você chega no local da prova, E se sente tranquilo, É o grande dia, Você está se sentindo fortalecido, Porque você sabe que deu o seu melhor, E você vai ser aprovado, O grande dia chegou, Você sabe que você deu o seu melhor, E você vai ser aprovado, O grande dia chegou, Você sente orgulho da sua trajetória, Pois só você sabe tudo o que precisou vencer, Para estudar e chegar até esse dia, Você entra na sala, Senta na carteira, E aguarda o momento da entrega das provas, Você percebe no rosto das demais pessoas ao redor, Que elas estão tensas e preocupadas, Mas você se sente tranquilo, É estranho, Porque embora seja um dia extremamente importante, Você sabe como você estudou, E você sabe que tem plena capacidade, De fazer uma excelente avaliação, Por esse motivo você está se sentindo em paz, E feliz, Porque finalmente o grande dia chegou, E você vai arrasar em sua nota, Então as provas são entregues, E você começa a ler a avaliação, Nesse momento você dá um discreto sorriso, Por que você percebe, Que você sabe responder as questões, São os assuntos que você estudou, Inclusive aqueles assuntos difíceis e desafiadores, Você se sente muito feliz, Por não ter pulado esses assuntos, Porque agora você sabe, Quais são as respostas, O que te deixa com uma enorme vantagem na prova, Veja você respondendo as questões, Uma a uma, Com muita facilidade, É como se você fosse um expert, Você se sente dominando aquele conteúdo, Você consegue fazer a prova numa boa, Porque você estudou, Você se sente feliz, E confiante fazendo a prova, Sinta isso acontecendo, O grande dia chegou, E você sente, Que está indo muito bem, Você vai passar, Então você termina de responder as questões, Você entrega a prova, E vai para casa, Depois sai o gabarito, Você corrige tudo, E vê que foi super bem, Uau, Você acertou muitas questões, Você foi ainda melhor do que você imaginava, Você percebe que tem chances de passar, Você se sente alegre, E extremamente confiante, Você mal pode esperar pelo resultado, Você já sente que passou, E aí as semanas passam, Chega o dia do resultado, Você abre o site, E vê o seu nome, Na lista de aprovados, Você tirou uma nota muito alta, Veja essa nota, Veja a nota bem na sua frente, Você mandou muito bem, É realmente um orgulho, Sinta essa emoção, Você fica feliz, Comemora, Faz a maior festa, Muitas pessoas ficam sabendo, Que você passou, E querem te dar parabéns, As pessoas sabem, Como essa prova foi difícil, E você teve um resultado maravilhoso, Visualize o seu celular, Com mensagens chegando, De muitas pessoas, Te dando parabéns, Imagine, Uma a uma, As pessoas que mais importam, Na sua vida, Te mandando mensagem, E muitas delas, Indo pessoalmente, Te dar um abraço, Elas se sentem felizes, E orgulhosas por você, E você também sente orgulho, De si mesmo, Você sabe, Tudo que você precisou, Se dedicar, Todas as horas de estudo, Todos os dias, Em que você se dedicou, Semanas, Meses, Mas tudo valeu a pena, Você conseguiu, Sinta, Sinta a emoção, Que você vai ter, Nesse momento, Porque tudo valeu a pena, E você conseguiu, Você comemora, E se sente feliz, Com a aprovação, E aí pode finalmente, Passar para outra etapa, Da sua vida, Após a aprovação, Passam alguns meses, Como é a sua vida, Agora, De que forma, Ela está melhor, O que você faz, Como você se veste, Onde você vai, Imagine tudo, Em detalhes, Bem vívidos, Na sua frente, Imagine a sua rotina, Seu dia a dia, O que você faz de manhã, O que você faz de tarde, O que você faz de noite, Como são os seus fins de semana, Imagine tudo, Agora você está em uma nova fase de vida, E tudo isso, Só foi possível, Porque você passou, Naquela prova, Você conseguiu, Nesse momento, Você olha para trás, E vê que a sua trajetória, De aprovação, É uma história, Inspiradora, Imagine que alguns estudantes, Se interessam em saber mais, Sobre a sua história, E vão te pedir conselhos, Porque eles também, Querem passar nessa prova, Pense no que você vai contar, Para esses estudantes, Quais foram as dificuldades, Que você enfrentou, E conseguiu vencer, Que lição, Você quer que eles aprendam, O tempo passa mais, E agora estamos, Dez anos à frente, Já faz dez anos, Que você passou nessa prova, Como está sua vida agora, Imagine que você alcançou, O seu objetivo, Da melhor forma possível, Qual é a emoção, Que você sente, Ao pensar nisso, Sinta toda a gratidão, Porque graças, Ao seu próprio, Esforço, E dedicação, Você está vivendo, Uma fase ótima, Na sua vida, Você é merecedor, De todas as coisas, Boas na sua vida, Sinta toda a sensação, Boa de confiança, Percorrendo o seu corpo, Deixe que essa energia, Fortalecedora, Entre no fundo, Da sua mente, Para sempre, Você já é um vencedor, Você já é um aprovado, Siga em frente, Em sua trajetória, De preparação, E a sua aprovação, É uma questão de tempo, Agora eu vou fazer, Uma contagem, De 1 até 7, No 7, Você abrirá, Os seus olhos, E vai estar, Bem acordado, Bem desperto, E muito tranquilo, Com essa experiência, 1, Você sente, Calma, E muita felicidade, Dois, Se sentindo muito determinado, E confiante, Três, Ficando bem acordado, Quatro, Ainda mais desperto, Ainda mais acordado, Cinco, Pode se espreguiçar, Se desejar, E vai ficando cada vez, Mais acordado, Seis, Totalmente acordado, Sete, Pode abrir os olhos, Está bem desperto, Bem acordado, Por favor, Comente aqui embaixo, Do vídeo, Como foi a experiência, Para você, Meu muito obrigada, Mais uma vez, Por permitir, Conduzi-lo, Você pode se inscrever, No canal, Para acompanhar, Os próximos vídeos, Te desejo, Bons estudos, Para realizar, Todos os seus sonhos, Até!